Música Entrevista concedida a CPAD em 2009, a viúva do saudoso pastor Estevam Ângelo de Souza, líder das Assembleias de Deus no Maranhão durante cerca de 42 anos, fala sobre o que viveu e testemunhou ao lado do esposo, da família e da igreja na obra do Senhor. A irmã Giselda Lima de Souza está na história. A certeza do chamado e a chegada ao Maranhão para a obra. Tinha plena certeza da vontade de Deus na minha vida e casamos no dia 21 de novembro e viajamos para o Piauí, passamos um mês no Piauí, já estava certo dele vir para cá para o Maranhão. E lá do Piauí nós viemos aqui ao Maranhão, trazendo as três crianças pequenas, viemos naquele treino que soltava uma fumaça chamada Marmaria Fumaça. E as crianças se queimavam assim, aquelas faíscas, né? Era muita faísca, a gente protegendo as crianças do fogo. E graças a Deus chegamos até aqui, no Maranhão, onde ele assumiu o campo, né? O cuidado de Deus na provisão diária. Olha, o que mais marcou a nossa minha vida aqui no Ministério foi como Deus trouxe a gente para cá e a gente não tinha condição de ter uma vida assim melhor, de se manter melhor em comida, em veste. E Deus usava as pessoas assim de uma maneira maravilhosa, sem ninguém dizer nada para eles, a fé batia na porta e trazendo, às vezes, roupas, e trazendo comida. Isso foi uma coisa assim marcante, porque a gente não contou para ninguém, apenas só Deus sabia, né? E como Deus incomodou, é uma história que a irmã Mariazinha ainda hoje existe, ela pode contar essa história também. Ela, um certo dia, um dia de domingo, na escola dominical, nós não tínhamos quase nada assim para o almoço, né? Mas fomos para a escola dominical, como quem tinha tudo em casa, e levamos as crianças. E quando ela estava na igreja, Deus incomodou ela e falou assim, ela, no fundo do coração, aquela voz falava e dizia assim, primeiramente, o pastor. Mas, meu Deus, primeiramente, o pastor. Ela foi para cá, ela tinha um hotel muito grande, né? E quando chegou no hotel, aquilo continuava, o primeiro prato é do pastor, o primeiro prato do pastor. Ela chamou o marido e disse, Raimundo, Deus está me falando que o primeiro prato é para levar para o pastor. Aí, depois, você vai fazer o primeiro prato para levar para o pastor. Ela fez um prato muito grande, nessa época, nem geladeira, nós não tínhamos geladeira, né? Aí, ela fez um prato grande, amarrou-se numa toalha, as quatro pontas, fez uma alça, e mandou o menino deixar lá em nossa casa. Nós estávamos almoçando feijão e arroz e um macarrão. E quando bateu na porta, a gente foi atender aquele menino com aquela coisa imensa, um prato muito grande, né? Trazendo comida que deu para três dias, né? E aquilo me chamou muito, marcou muito como Deus trabalha na vida da gente, quando Ele chama a gente para a obra dEle, né? A conciliação de atividades e a participação ativa no Ministério do Esposo. Foi, assim, uma direção de Deus mesmo que me deu tanta coragem, que hoje eu imagino como foi que eu dei conta disso tudo, né? Eu mesmo fico pensando como foi que eu abranchi isso tudo, né? Que eu estava na igreja, estava com os meninos, estava com o povo que chegava, a hospedagem era muito grande, né? Nossa casa, sempre chegava a gente doente, e eu dava conta daquilo tudo. Aí hoje eu admiro como foi que eu dei conta de tudo. Eu vejo que Deus dá aquela fortaleza, Deus dá aquela direção. E é importante quando a gente trabalha para Deus de todo o coração. Eu acho que isso é maravilhoso, né? E Ele vai encaixando tudo, que fica uma benção, né? Olha, o pastor Ramaro, que é de Teresina, foi quem foi o fundador. E tendo um batismo lá, ele convidou o Esteu para ir assistir. E ele foi a primeira vez, né? Acho que foi ele, o pastor Moisés, o pastor Padra Luzinete, né? Foram essa viagem, né? O pastor Heitor. Aí lá, houve o batismo, e ele ficou sempre indo. Aqui, lá ele ia, não era frequentemente as viagens, né? Mas sempre, num ano, ele ia uma viagem, duas. E eu não gostava desse trabalho, né? Passei um tempão sem ir, né? Aí depois, eu tive um sonho, que eu me encontrava numa mata e encontrava a missionária, né? E vinha muita criança. E aquele sonho me chamou muito a atenção de ver aquelas crianças. Fiquei muito penalizada de ver aquelas crianças maltratadas, né? E um certo dia, ele me convidou para ir à aldeia e eu aceitei. E quando eu cheguei ali, eu encontrei todas aquelas crianças que eu tinha visto no sonho, né? E aí o meu coração falou bem forte. Então, eu trabalhei aqui. Aí, a partir dessa data, eu fiquei sempre indo, sempre indo com ele. E depois que ele faleceu, eu continuei indo nas aldeias. Visão na obra missionária. Eu vejo a obra missionária, ela bem ativa. Agora, eu digo sempre que o missionário, ele deve ser chamado por Deus, sentir a chamada, né? Porque quando a gente sente a chamada de Deus, a gente não alega nada, não reclama. A gente vai à frente e Deus vai abrindo as portas e abençoando, né? Chegamos num lugar que não tem nada, a gente tem que aceitar como que tem a tudo, né? Isso eu vejo que em muitos lugares, alguém quer falar na obra missionária e às vezes reclama muito, porque lá não tem isso, não tem aquilo. Como nós temos na nossa casa, na cidade que a gente mora, né? Então, eu vejo que está muito avançado o campo missionário. Mas eu vejo muita gente que precisa muito ter aquela chamada de Deus e aceitar aquilo como Deus chamou, né? Porque da maneira que Deus chama, ele vai abrindo as portas, tirando as pedras e os espinhos, né? E alargando o caminho, né? Lembranças do começo da obra no Maranhão. Olha, eu vi assim a igreja, quando nós chegamos aqui, a igreja era bem pequena, né? Eram só duas congregações, tinham três congregações no tempo central, que era o tempo central, né? E a congregação João Paulo e outra no Anil. Mas eu vi, assim, aquilo, uma bênção de Deus e muitas almas aceitaram Jesus e a mocidade que tinha, era bem pequena, mas era uma mocidade bem disposta, né? Então, eu vi aquilo ali, somente a mão de Deus trabalhando na vida daquele povo, né? E eram uns amigos que a gente tinha, muita gente amiga. E aquilo chamava muito a atenção da gente, eles eram todos unidos, como que fossem os filhos da gente, né? E aquilo deixava a gente, assim, muito feliz, né? Conselho aos jovens É, o meu conselho é aos jovens que entregue a sua vida na mão de Deus, né? Porque quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, Ele nos capacita, nos convida, nos chama para o seu reino, né? Para o seu trabalho. E eu aconselho a cada jovem que permaneça fiel ao Senhor, esperando a vinda do Senhor que está próxima, né? Assim a Bíblia diz, nós acreditamos, que a vinda do Senhor está próxima, né? Pelo acontecimento que nós vemos, pelas coisas que estão acontecendo, pelas mortandades, pelas guerras, eu acredito que nós estamos bem perto. Porque tudo está revelado lá na Palavra de Deus, né? Provisão de Deus para a instalação de uma rádio Vou contar uma história da rádio que, quando estava construindo, a gente estava em dificuldade, porque todo o dinheiro que tinha para pagar os aparelhos que vieram dos Estados Unidos, quando o colo foi... prendeu todo o dinheiro, né? E aí ficamos apavorados, assim, pegamos a confiar e a orar, os teus botou a igreja na oração, e a igreja começou a orar, e Deus abriu as portas e mandou todo aquele dinheiro, que nós conseguimos tirar todos aqueles aparelhos, e para a glória e o nome de Deus, foi tudo resolvido, né? Aquilo marcou muito a gente, né? Aquela confiança que tivemos em Deus, e Ele abria as portas para conseguir aquele dinheiro, que era muito, e nós não tínhamos. E Deus tocou no coração de muitos irmãos, e foi conseguido, né? Missionários entre os índios e o resultado do trabalho A primeira missionária foi a Elidã, e depois outra moça que teve como missionária ali. Depois dessas moças foram a Aline, que aceitou Jesus, a mãe dela não era crente, nem o pai, e despediram ela de casa, né? E ela saiu encontrando com o pastor Ramário, o pastor Ramário perguntou para ela se ela não queria trabalhar com a tribo, com a Jajara. Ela, sem experiência nenhuma, disse que queria, né? E foi trabalhar, e Deus abençoou muito aquela jovem, e ela trabalhou, passou nove anos lá, trabalhando, ganhando almas para o reino de Deus, e hoje nós vemos a tribo bem crescida, né? Muitos salvos, igreja construída, e tem sido uma benção, né? Milagres nas tribos indígenas Tem história de cura, que um certo dia nós estivemos lá, e um índio foi mordido por uma cobra, né? E quando nós tínhamos evangelizar, o Estevam, eu e um grupo da igreja, fomos evangelizar o grupo que foi daqui de São Luís, e quando chegamos, voltamos, porque um rapaz foi nos chamar, que o homem estava muito doente, e nós chegamos, ele estava tremendo, não falava, nem ouvia o que a gente dizia, só tremendo, e nós colocamos no colchão, no carro, e levamos a barra do corda. Antes disso, eles ficaram tudo orando, que eles oram com muita fé, chorando, gritando, pedindo o dedé de volta, e quando nós chegamos ali, o médico disse, aqui foi a mão de Deus, porque ele já devia estar morto. E aí nós compreendemos que a mão de Deus curou aquele irmão, né? Ele ainda hoje está vivo. E o irmão subiu no pé de árvore, para tirar, acho que umas frutas, e o galho quebrou e ele caiu, né? E ele quebrou a espinha. E trouxeram ele para cá, na ambulância, para o hospital, e ali para fazer a cirurgia, o médico tinha pedido um aparelho, que só tinha nos Estados Unidos. E nós não tínhamos condição nenhuma de comprar esse aparelho. Mas Deus tinha tudo, né? Quando um dia a Aline foi visitar, que é a missionária que está lá, chegou no quarto, ele não estava mais na cama. E ela ficou apavorada, disse o índio, foi chamar os médicos, disse, o índio não está aqui, o que é de um índio? Ele disse, não, ele está na cama, a enfermeira disse, ele já tomou café hoje, ir lá na cama. Aí eles vieram, tudo médico e enfermeira, para olhar o quarto, porque o índio não estava no quarto. E ele foi saindo do banheiro, banhado e vestido. E aí o médico perguntou, o que foi isso, rapaz? Ele disse, não podia andar, e agora estou andando. Ele disse, foi um homem de branco, chegou aqui, mandou que eu levantasse e banhasse, porque eu estava curado. E ele disse que um clarão muito grande entrou naquele quarto, né? E nessa hora ele levantou e foi para o banheiro, banhou. É uma história muito interessante, glória e adeus por isso. Hoje, aos 87 anos de vida, Irmã Giselda serve a Deus na cidade de São Luís, onde mantém as atividades missionárias junto aos irmãos indígenas na região de Pindaré, sob a liderança do pastor Raifran Batista da Silva. Ela participa do Círculo de Oração no bairro São Francisco, visita os irmãos e apoia o trabalho de formação de uma banda mirim na capital maranhense. Artista nata também trabalha com pintura e artesanato, motivo pelo qual foi matéria em uma TV local no Maranhão. Ficamos por aqui com esta edição do Na História. Convido você a inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações para ser informado sobre novas postagens. Caso tenha gostado do programa de hoje, curta, compartilhe e comente. A paz do Senhor a todos! 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 Professores da Estalagem do Mical, alunos, irmãos, ouçam-me! Deus está precisando de homens que se coloquem nas suas mãos. Eu tenho certeza absoluta que Deus continuará abençoando e multiplicando os nossos alunos da Escola Dominical. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A paz do Senhor a todos! A paz do Senhor a todos! A paz do Senhor a todos! Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Roman e surpreenda-se! Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. principais recursos com cerca de 15 mil notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Roman, uma Bíblia de Estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo, na livraria mais próxima de você, mais um produto com a qualidade CPAD.